Pessoal, vamos falar do Big Brother Barroso nas confusões que está lá na briga do Bolsonaro com o STF, que está cada vez mais quente, eu vou falar para você. Eu estou vendo que o pessoal está querendo acalmar as coisas, mas as coisas não estão se acalmando não, vamos ver o que está acontecendo. Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por democracia que te pariu, pessoa que criou o nome da operação da PF, colonoscopia democrática, profrevolt, sabotador do estado democrático de direito e cabeça livre. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva. Bom, o que aconteceu ontem? Ontem foi um dia cheio, o Big Brother, todo vapor, o Big Brother Barroso lá em Brasília, todo vapor, Carmen Lúcia cobrou manifestação em 24 horas da PGR sobre o ataque de Bolsonaro à urna eletrônica. Aí você para para pensar, já não abriram um inquérito sobre isso, não botaram lá nas fake news, ele já não está sendo investigado por essas coisas todas que ele falou, então por que diabos a Carmen Lúcia quer cobrar isso do PGR? E aí eu falo para vocês o porquê. É aquilo que eu expliquei para vocês, o inquérito da fake news é claramente inconstitucional, todo mundo sabe disso. Era a grande fragilidade do STF nesse negócio. Então estão querendo agora obter o apoio do PGR, porque o PGR precisa iniciar esse processo para um processo de investigação, um inquérito no STF ter alguma validade constitucional. Ainda é uma besteira enorme porque fake news não é crime, não tem tipificação disso. Mas ainda assim precisaria ter pelo menos o ok do PGR para isso. E o PGR não deu não. Vamos entender aqui. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que eles estão pedindo. Esse inquérito aqui, ou seja, qual que é a ideia deles agora? Ah, botou o Bolsonaro lá no inquérito das fake news, mas aquele foi só, como eu falei que era, foi só mesmo uma bravata do Barroso. Eles sabem que não dá em nada aquilo ali. Agora eles querem fazer o ataque de verdade. O PT pediu que fosse investigado se houve improbidade administrativa pelo uso da TV Brasil para transmitir a live, se houve propaganda eleitoral antecipada, se houve abuso de poder econômico e político, se houve prática de crime de divulgação de fake news eleitoral. Fake news eleitoral existe. Eles incluíram já numa dessas reformas aí para trás e já incluíram essa fake news eleitoral. Agora, repara, não faz sentido aqui porque ele não falou nada sobre algum candidato. Ele falou sobre a urna. Então é uma coisa bem curiosa isso daqui. Na prática, o que você repara disso daqui? Porque esse tipo de coisa tudo aqui é motivo para embargo de candidatura. Ou seja, o presidente muito provavelmente não poderia ser tirado do poder por nada disso daqui só pelo primeiro. Improbidade administrativa, em tese, seria um crime comum. Ele poderia sofrer um afastamento da presidência. Eu já expliquei para vocês, para ter o afastamento, o STF precisa pedir a abertura de processo no Congresso. E o Congresso tem que aprovar com dois terços dos votos. Então é quase um pedido de impeachment iniciado pelo STF. Do jeito que está hoje, com o inquérito das fake news, não vai passar. Porque todo mundo sabe que aquele inquérito é inconstitucional. Mesmo com isso daqui, mesmo tendo um inquérito, digamos, limpinho, não passa porque o presidente tem apoio no Congresso. Isso ficou demonstrado claramente na votação lá da PEC do voto impresso. Ele não conseguiu os 308 votos necessários, mas ele teve mais votos que o pessoal contrário. Então, isso daqui não me parece que daí em nada, mas deixa claro a estratégia do PT no que ela pediu aqui e do que o STF provavelmente vai correr atrás, que eu já cantei para vocês a pedra que é justamente de tornar Bolsonaro inelegível. Que coisa, né? O Lula, que roubou, que fez o diabo a quatro, foi tornado elegível pelo STF, condenado em segunda instância, fizeram o diabo para tornar o cara elegível e agora estão correndo atrás de achar alguma coisa para tornar Bolsonaro inelegível. Aquilo que a gente sabe, democracia é uma piada no final das contas, né? Pois bem, só que o PGR não embarcou nisso aqui não, tá? Olha só, não se iludam pelas manchetes do jornal, tá? Manchete, o jornalista, que é esquerdista, ele quer te fazer acreditar que não, que Bolsonaro está encurralado, que o PGR acatou mesmo, mas olha só. A Carmen Lúcia já tinha pedido isso, o PGR não retornou. Ela deu 24 horas para o PGR se falar. Aí o que diz a manchete do Globo? PGR informa que abriu apuração preliminar sobre ataque de Bolsonaro às urnas. Aí você vai ler aqui com calma o negócio, aí diz aqui ó. No parecer, o Agras concluiu que, como já houve abertura de procedimento preliminar, a notícia crime dos parlamentares deve ser arquivada. Ou seja, na verdade, ele respondeu sim a Carmen Lúcia dizendo que é para arquivar esse negócio que não tem lógica isso daí, até porque já abriu, o STF já abriu uma investigação sobre Bolsonaro, não é mesmo? O Barroso já não colocou ele lá na fake news? Então, em tese, já está tendo uma investigação. Para que investigar de novo? Ou seja, a pressa do Barroso em tentar atacar Bolsonaro muito rápido acabou gerando, no final das contas, uma coisa ruim para ele, porque tem um argumento agora para o PGR não aceitar isso. Aí você já está investigando naquele inquérito lá das fake news, para que abrir outro inquérito agora? E lembra, o inquérito das fake news é o calcanhar de Aquiles do STF. Aquilo ali é claramente inconstitucional. Qualquer aluno de direito de primeiro período sabe que aquilo é um absurdo. Pois bem, é lógico que a imprensa quer fazer crer que Bolsonaro está isolado, mas a gente vê claramente que não está. O Congresso está na maioria com ele. Pode não chegar a ter três quintos para aprovar a PEC, porque teve uma pressão muito forte do STF, mas ele tem maioria folgada no Congresso. Na população, claramente, ele tem maioria, tem muito mais manifestação a favor de Bolsonaro do que contra ele. No final das contas, eles não conseguem ver nada. E até o PGR está do lado do Bolsonaro. Então, no final das contas, o STF está se vendo isolado. Eles estão isolados no final das contas. E aí estão começando a partir para a coisa mais patética. Porque quem está do lado do STF é alguns governadores de esquerda. Os estados emitiram uma nota prontos para usar policiais contra ataques ao STF. Viu? Ataques ao STF, eles podem usar policiais. Aí você fica perguntando, pô, que diabo? Mas é lógico, né? A polícia serve, entre outras coisas, para manter a ordem. Se houver um ataque ao STF, evidentemente que a polícia deveria mesmo combater, né? Mas, na verdade, o que eles estão querendo dizer aqui, o que você... Aqui na CNN eles não falam muito, falam só que, ah, vão usar polícia contra ataques ao STF. É, se alguém atacar fisicamente o STF, a polícia meio que por obrigação ela tem que fazer isso, né? Mas aí o Flávio Dino deixou claro que o que ele quer dizer com isso daqui é Se o Bolsonaro usar o exército para atacar o STF, as polícias dos estados vão defender o STF. Vão mesmo, Dino? Você tem certeza? Olha só. Eu não sei não, eu não conheço como é que é a polícia lá no Maranhão, de que lado que eles estão no final das contas. Mas eu vi aqui, ó, aqui tem a lista dos estados que falaram que vão colocar a polícia para defender o STF. Eu não entendi o que eles estão querendo dizer. Eu vou botar a polícia para brigar com o exército, é isso? Tem certeza que é isso que vocês estão propondo? Vocês acham uma boa ideia isso daí? Depois bota a guarda municipal também, pô, com os estilingue deles lá para tentar... Com arma de não letal para tentar fazer frente a isso daí? É que tem um negócio, meu amigo. É uma coisa complicada. Primeiro, como eu falei, primeiro que não tem nem comparação em termos de força física aí. Segundo que eu tenho dúvidas muito sérias se as polícias estariam do lado desses governadores, tá? Enfim, o Rio de Janeiro não tá aqui. O Rio de Janeiro eu sei que não tá, porque eu conheço gente na polícia do Rio que não embarcaria nisso. Maranhão, Pernambuco, São Paulo. São Paulo já teve um monte de decisão, um monte de policial falando contra o Dória. De novo, é aquele negócio. Você pode falar assim, ah, mas no exército também não tá 100% com o Bolsonaro. E é verdade, o exército não tá 100% com o Bolsonaro. É isso que eu tô dizendo. Do pessoal militar, tanto nas polícias quanto no exército, a maioria é favorável sim. Ah, mas pode juntar, não sei o que lá, vai dar briga. É, vai dar briga. Mas o que tá acontecendo aqui... Reparem o desespero do pessoal de querer mostrar justamente que o STF teria alguma defesa. Meu amigo, não tem essa não, cara. Você acha que o policial vai entrar em confronto com o exército pra defender o STF? Pensa na situação. Um policial ali na frente, não, vai lá, se mata ali na linha de frente pra defender o STF. Não, meu amigo, não vai não. Não vai acontecer isso não. Da mesma forma, a vantagem do Bolsonaro... Também ninguém... Acho muito pouco provável pessoas quererem se matar por defesa de Bolsonaro. Mas, da mesma forma, você pensa da seguinte maneira, o exército é muito mais forte. Mas muito mais forte. Esse tipo de briga não tem nem comparação. Então, enfim. E o Bolsonaro foi lá, participou do exercício militar em Formosa, em Goiás e coisa e tal. É aquele negócio, é o mesmo recado que ele deu lá com os tanques. Não tá tomando nenhuma ação fora das quatro linhas da Constituição, mas tá mandando um recado, né? Tipo assim, olha só, esse pessoal aqui tá comigo, né? Enfim, de novo, eu acho que a solução disso daí vai ser na negociação. Não vai ser na porrada, porque na porrada todo mundo perde no final das contas. Então, eu torço, francamente, pra que cheguem logo num acordo e resolvam isso daí, porque ninguém quer ruptura institucional. Agora, é fato que a briga tá sendo escalada. Ou seja, cada vez mais o STF não volta atrás, eles estão isolados, estão com pouco apoio político, estão com pouco apoio militar e continuam escalando a coisa. A ponto de precisar governador falar que polícia vai brigar com o exército. Caramba, bicho, isso realmente é grau 10 de desespero. Bom, e outra coisa que é preciso ler com muito cuidado aqui é essa notícia de que o Mourão confirma reunião com Barroso, defende ordem eletrônica e descarta impeachment de ministros. Hein, caramba, dá a impressão que o Mourão realmente se voltou contra Bolsonaro, né? Lógico, é isso que o jornalista quer que você entenda da coisa. Mas, na prática, é o que eu tô falando. É tentativa de negociação que tá rolando por trás. Olha só o que o Mourão efetivamente falou. Sobre o impeachment de membros da corte, acho difícil o Senado aceitar. Porra, é óbvio que é difícil, todo mundo sabe que não vai aceitar. Então, assim, não é que ele falou assim, descarta impeachment de ministro. Não, ele acha difícil o Senado aceitar. Ele não diz que é contrário a isso, né? O presidente tem a visão dele, ele considera que esses ministros estão passando os limites em algumas decisões que têm sido tomadas e uma das saídas dentro da nossa Constituição seria o impeachment. Ou seja, ele não tá de forma alguma criticando o Bolsonaro aqui, ele tá dizendo o correto. O que eu falei pra vocês também, não vai passar impeachment de ministro do Supremo no Senado. Pode ter certeza que não. O máximo que eles conseguem fazer, se o Bolsonaro for lá, pressionar, talvez coloque em votação isso daí. Pode ser. Isso já seria um golpe nos ministros. Vai acontecer? Não sei se vai chegar a isso. O vice-presidente reiterou críticas à prisão do PTB. Então, repara que eles não mencionaram isso daqui, né? Eles falaram só a parte pra jogar o Mourão contra Bolsonaro. E, no final, ele falou que... Acho que o Alexandre poderia ter tomado uma decisão sem mandar prender por opinião. O que é óbvio, evidentemente, né? E aí, qualquer coisa que... Não que... Mourão confirma... Defende urna eletrônica. Defende urna eletrônica. Mourão disse novamente que confia nas urnas eletrônicas. Até que me provem o contrário, eu vou confiando. Ele ponderou. Até mesmo... Mesmo com todas as proteções, pode ocorrer algum ataque. Ou seja, na verdade, ele não defendeu tanto assim, não. Claramente, ele tá tentando estabelecer uma negociação com o STF. Então, evidentemente, ele não quis bater justamente no ponto que ele tá machucando no STF. Ficou meio ali em cima do muro, né? Mas o jornalista pegou a primeira parte do que ele falou e disse... Olha só, ele confiou na urna eletrônica. Aí, a segunda parte, ele falou... Não, o TSE já... E vários especialistas descartam a possibilidade de fraude na urna. Cara, é muito patético isso, o pessoal ficar repetindo esse troço. Porra, como assim, cara? O que isso quer dizer de alguma coisa? É lógico que o TSE vai ser contra. Vários especialistas também acham que não tem fraude. Outros especialistas acham que tem. E aí? Bom, enfim... E parece que também estão tentando convencer Bolsonaro a não entregar, pessoalmente, processos contra o STF. É aquilo que eu falei pra vocês. O ato... Já tem um monte de pedido de impeachment contra ministro do Supremo no Senado. Mas o Bolsonaro encaminhar isso daí, botar a base de apoio dele pra votar esse tipo de coisa, dá todo um peso a esses pedidos de impeachment. É uma coisa que realmente pode ser... Passa a ter uma chance diferente de zero de passar. Eu ainda acho que é mínima essa chance de passar. O que tá acontecendo aqui é o auge da briga pra coisa desescalonar em seguida na negociação. Mas vamos ver. O pessoal continua jogando lenha na fogueira. Meu amigo, se continuar jogando lenha na fogueira, uma hora a coisa explode, né? Vamos ver. Bom, eu falei no outro vídeo hoje sobre o caso dos sites, dos canais de YouTube e de outras plataformas, que foram desmonetizados, que também, de certa forma, é parte dessa lambança toda aí. Mas é justamente o sistema tentando se proteger disso daí, né? E essa parte aqui, meu amigo, eu acho só divertido, que eu quero só ver o pessoal brigar. Quanto mais brigar, melhor. Eu não quero ruptura institucional, eu já falei pra vocês. Eu sou anarquista, eu quero que o Estado caia, mas ele vai cair naturalmente com o tempo. Ninguém precisa derrubar Estado, mudar presidente, essas coisas, jogar ministros do STF pra fora. Esse tipo de coisa vai acontecer naturalmente com o passar do tempo via a economia. Esse tipo de mudança abrupta assim só prejudica todo mundo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.